Gente, vai ter um negócio assim, ó. Vai ter um negócio seguinte. Meu Deus, eu me apavorei com o que eu vi aqui. Pera, deixa eu interpretar, tá, gente? Só um pouquinho. Tá. Tá. A cigara me... eu olhei as cartas, fiquei em dúvida e a cigara me falou. O casal... Aonde? Na verdade, meio que os dois são apresentadores, tá? Inclusive o homem... Ele é muito famoso. Na questão apresentação, tá? Eles escondem algo ilegal. E esse algo ilegal, ele... Vem à tona. Tá? Eu sei o que é, mas não posso falar. Tchau. Tchau. Tchau.